Tá frio na porta! A porta aqui! Oh! O cenário! Verá! O que que foi isso? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Por favor! Tá frio! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, 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 e aí... Espera aí que eu tô ajeitando o microfone. Vocês estão me ouvindo? Faz aí o... Faz aí o... 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 faz aí que eu tô ajeitando a câmera aqui que eu começo tudo atrasado, né? vocês já sabem gente, é a live da resenha não deu pra fazer ontem, gente porque eu tava bem doentinha da sinusite, mas hoje dá tô com saudade de vocês, meu Deus e aí, meu povo, deixa eu começar meu salve que hoje a gente tem uns convidados aí hoje não vai ser só eu, gente vai ter uma galera aí tocando uma resenha aqui hoje deixa eu ver, Alessandro Cadotti beijo, meu querido deixa eu ver quem mais sai a Lia Pimentinha Lia, a Nani tá aí seja bem-vinda, minha flor deixa eu ver quem mais a Ana Paiva, fã de carteirinha que é a nossa Xuxa nossa Xuxa do Rio tudo bem, minha lora o Carlos hi, Carlos now we have to speak English, Carlos I learned something very very fun I will teach you today eu aprendi uma coisa bem legal, gente sobre aprender em inglês aprender a falar sem sotaque porque eu quando falo inglês eu tenho um sotaque muito forte entendeu? e aí eu aprendi uma forma de perder o sotaque aí eu vou ensinar pra vocês que estão estudando inglês Shirley seja bem-vinda boa noite a Girafilda que estava toda perdida no horário isso porque ela é minha secretária ela é a minha secretária e não sabe a hora que a minha live começa nem falo nada o povo perde o exposto e não sabe por quê que a pouco perde a vaga dela aí, ó gente, eu tô tomando suco de uva tá? é natural suquinho de uva natural sabe? é bom pra saúde tá meio escuro aqui, né, gente? é que a minha luz não tá muito boa hoje, não fica aqui, minha filha não cai não, de graça pera fica aqui e aí minha luz vai cair peraí, gente agora foi deixa eu ver quem mais tá aí deixa eu ver Cláudio Marques ah, Cláudio chegou o dia Cláudio, era ontem mas aí é hoje eu tava dodói eu tô aqui mas vou ter que ir no centro espiritual vixi, é macumbeiro esses macumbeiros, ué vai sim, amiga vai hoje tá todo mundo no centro hoje é dia das almas, né então tá todo mundo correndo atrás do do preju boa noite boa noite como você vai? eu tô ótima como você? parece que você aprende inglês eu amo Florival seja bem-vindo boa noite deixa eu ver a Maria seja bem-vinda minha linda a Eucaristia minha fã número 1 cara Eucaristia é minha fã número 1 cara, eu perturbo tanto ela meu Deus Valeu, Maria Inês dos Santos seja bem-vinda deixa eu ver quem mais sair Maria Cícero chegou ó, minha Maria Cícero agora tá virando já já é de casa já, né ela já é de casa obrigada seja bem-vinda minha flor aí ela falou que não é macumba não não é não é centro espírita mas não é macumba tá bom depois você me fala é tipo kardecista coisas assim depois você me fala aí, gente eu tô cheia de olheira ó de quem não dorme bem dizem que quando a gente não consegue dormir é porque a gente tá acordado no sonho de alguém, né tem alguém sonhando comigo quem de vocês tá sonhando comigo me deixa em dormir deixa eu ver aqui ah, flor, mas tô tudo bem pelo menos você veio aqui um pouquinho o que importa é que você já veio aqui já deixou seu like é isso aí você aprende muito bem eu consigo ver bom trabalho ganhou um oi mas todo mundo aqui ganha oi, Maria todo mundo ganha oi é que tem que eu tenho que ir um por um aí acontece que esse programa às vezes ele fica doido sabe ele fica bem assim surtado aí ele ele sobe os comentários eu não vejo alguns nomes mas eu sempre volto vou dar mais uma olhadinha ah, então é um cardecista eu frequentei um no Rio de Janeiro no bairro da Tijuca eu frequentei por muito tempo deixa eu ver aqui eu tô tentando ver porque tá tão escuro mas não tô entendendo não estou entendendo porque tá tão escuro mas vai assim mesmo e aí como é que vocês estão? como foi o final de semana de vocês? a Cláudia querê? eu tô ó, obrigada falou obrigada viu é, eu tinha um ramatiz, né eu frequentei, mulher quando a gente tava procurando ter uma ter, sabe ser uma pessoa é mais evoluída mas não consegui evoluir, gente eu eu já desisti dessa coisa de evolução entendeu? eu já desisti dessa coisa de evolução porque acho que pra mim não tem mais rei que não é meu suco de uva é natural é que eu tomo nesse copo aqui pra aparecer vinho mas é suco de uva vem na garrafa de vidro ó é é suco de uva aqui nos Estados Unidos o suco vem de garrafa de vidro vocês estão vendo, gente? eu nunca vou conseguir evoluir eu não vou evoluir não vou eu sou evoluída nada, Ana tô nada meninas eu tava aqui eu vou falar pra vocês eu me diverti muito essa tarde porque eu tô num grupo de Vânia Vânia tá aqui deixa eu dar o salve da Vânia primeiro antes de eu abrir minha boca aqui Vânia seja bem-vinda ah obrigada tá tudo certo comigo graças a Deus ah meu Deus do céu gente fala essas coisas pra mim não que o meu ego vai lá em cima eu vou acreditar gente eu não sou evoluída não gente eu sou doida eu não sou evoluída não vocês estão todos cegos é é não sou evoluída não ah eu sou mais evoluída que a Celeste isso aí eu eu tenho que admitir que eu sou mais evoluída que a Celeste mas ainda tenho muito que aprender ainda tenho muito que aprender nessa vida gente deixa eu contar pra vocês eu tava rindo demais aqui eu tava rindo horrores porque você quem aqui quem aqui ainda tem contato ai olha o que ele falou você fica melhor sem óculos ai será ai meu Deus obrigada Carlos gente não é todo dia que alguém fala que a gente tá bonita né ah obrigada Carlos não eu tô eu tô bagaçada eu tô bagaçada gente mas com óculos eu acho que eu fico com um semblante mais pesado parece que eu tô mais pesada sei lá a Celeste disse que eu tenho que aprender com ela gente eu vou ficar calada a Celeste gosta muito de me provocar pra mim falar alguma coisa dela depois ela vem de nhenhenhé pra cima de mim sou eu que tô tentando salvar a Celeste do pecado mas ela já era é caso perdido eu já entreguei a Lulu porque não teve jeito eu tava fazendo a negociação falando que a mas ela gosta do pecado ela gosta é da resenha então não tem jeito ela é de tio Lulu a Alessandra toda lindona 30 aninhos ah meu quem dera quem dera Alessandra tivesse 30 anos eu estaria muito melhor meu Deus com 30 anos a única coisa que eu era bem gorda gente eu era bem gordona com 30 anos mas eu era mais bonita eu era mais bonita de rosto a Lia a Lia mandando essa de que ela é a mais sensata do grupo eu não vou nem falar nada apesar que eu posso falar porque essa live é da resenha mas eu vou me segurar porque eu ainda tenho que me controlar senão eu não vou poder ganhar a negociação de não ter que reencarnar essas coisas eu tenho que tentar me manter eu tenho que tentar me manter eu sou uma pessoa boa o que estraga são as más companhias que eu tenho entendeu a Maria você já sou sua fã oh minha fã obrigada olha vocês ficam falando essas coisas eu fico enchendo meu ego depois vocês somem eu fico aqui sofrendo viu então quem aqui galera ainda tem amizade com pessoas que vocês conheceram quando vocês tinham 15, 16, 17 anos quem aqui ainda tem amizades dessa época e como é a relação de vocês como é a relação de vocês eu vou contar pra vocês um caso muito engraçado eu cresci no Rio de Janeiro né e eu sempre fui meio doida da cabeça eu sempre fui roqueira eu gostava de heavy metal essas coisas e no Rio de Janeiro tem um lugar tinha um lugar chamado Garagem que lá todo final de semana tinham bandas né bandas locais tocando e lá que eu fiz as minhas amizades da adolescência a porra a gente aprontou muito cara eu fui muito perturbada mas resumindo achei gente uma foto minha vou mostrar pra vocês pra vocês rirem um pouquinho cadê a foto gente acabei de mostrar pras minhas amigas achei uma foto minha dessa época vocês verem que eu era roqueira eu era braba ó essa aqui eu tinha 18 anos isso foi no meu aniversário de 18 anos olha a barriguinha de fora uma pilantra aqui eu tinha 18 anos aí eu ia pra lá pro garagem e tal ver as bandas e pegar né e aí deixa pra lá essa parte aí eu bebia até o pó é aquela bagunça né quando você é adolescente né nada eu era gata nada eu era eu era muito esquisita mano olha olha de novo era muito esquisita mas tinha um cabelão assim comprido ainda a mesma coisa é a gente tá bem da gripe a Maria Cícera graças a Deus aí eu fiz muitos amigos lá que a gente ficou junto dos 15 aos sei lá 18 19 anos e a gente fazia muita coisa muita besteira enchia a cara passava a noite na rua acampava né e hoje né nós temos esse grupo que agora o nome do grupo é bacharia que tem essas minhas amigas dessa época sendo que o que que acontece uma lembra do podre da outra que eu mesmo não lembro dos podre que eu fiz mas eu lembro podre das outras as outras não lembra o podre delas mas lembra do meu aí nesse grupo virou uma bacharia porque uma lembra uma coisa que eu fiz que eu não lembro eu lembro uma coisa que a outra fez que não lembra tá uma confusão e nessa época também era uma guerra pro negócio de macho era a guerra de macho entendeu você foi no garagem na paiva é a tua cara isso então a gente se conheceu lá também era do lado da Vila Mimosa que é uma Ana Paiva agora agora tá entendendo porque tu foi no garage peguei a visão e nessa época quando a gente é nova a gente sai pegando geral né os cabeludos todos naquela época eu gostava muito de cabeludo e aí a gente tá aqui no grupo discutindo não porque tu pegou o meu não porque a Fátima que sou eu né que pegou o de fulana era um rodízio de macho ali e a gente tava se mijando de ir eu passei a tarde inteira aqui rindo com as meninas no grupo e aí eu parei quando eu saí do grupo que eu vinha vinha fazer a live eu fiquei pensando Maria Cícera você tá lindo se empalhando ó peixe você aí eu fiquei pensando que legal né passando todos esses anos e você e a gente ainda tem esse contato né que a Tatiana que criou esse grupo e começou a botar a galera lá uma das minhas amigas a Tatiana criou esse grupo botou a gente lá e aí a gente pode voltar e lembrar das loucuras que a gente fez e rir da situação sabe gente a Andréa é a que sabe os meus podes porque eu mesmo já esqueci eu sou uma pessoa santa entendeu gente essas coisas eu não lembro eu devia estar possuída alguma coisa estava errada comigo não era eu entendeu mas a Andréa lembra de cada detalhe cada detalhe do que eu fiz e aí ela joga lá eu vou e jogo que ela pintou o sovaco dela de verde aí eu vou e jogo lá também no grupo e aí é uma resenha é uma resenha mas eu eu fico muito feliz por saber que nós temos esse grupo de amigas de lá de quando eu tinha 15, 16 anos e que a gente tem esse carinho ainda apesar de não não ter muito contato ainda sobrou o carinho daquela época apesar que a gente quase que saiu na porrada com todo mundo mas culpa os espíritos porque eu sou uma pessoa santa eu não fiz as coisas que a Andréa está falando que eu fiz que eu tinha 5 namorados eu olha pra mim gente fez desse jeito aonde que eu ia ter 5 namorados no Rio de Janeiro e Janeiro está em falta homem já estava em falta lá atrás aí Andréa veio ai você tinha 5 namorados eu eu não tinha 5 namorados gente isso é tudo calúnia infelizmente no meu grupo de amizade tem as mentirosas tipo a Celeste né todo mundo sabe então no meu grupo antigo também tem a mentira que é a Andréa então eu sou da seguinte coisa gente eu vivo uma lei muito importante na minha vida eu vou ensinar essa lei pra vocês se você não lembra não aconteceu a lei é simples a lei é clara é simples eu não lembro não aconteceu é tudo coisa da cabeça da Andréa mas eu ri hoje gente eu ri foi muito e ai vocês sabem aquela idade que você tem picuinha com gente picuinha com as meninas você tem assim você tem uma briga com a menina que ela pegou teu macho e ai a outra deu em cima do teu macho então tinha essas picuinhas lá e tem uma menina chamada Gisele que a gente tinha todo mundo tinha picuinha com essa garota ai eu falei pra menina adiciona ela aqui no grupo que eu quero dar umas porradas nela quer dizer a picuinha lá de 30 anos atrás eu ainda tô com o ranço da garota eu ainda tô com o ranço da garota porque ela deu em cima de um cabo que tava comigo aí o ranço continua o amor continua mas o ranço também não é não? mas é legal ter essa amnésia total a Nani Ramos amiga eu sofro disso né mas lá dentro eu sei que eu sou santa eu não fiz nada do que elas estão falando eu não tinha 5 namorados gente tá difícil arrumar um homem casei foi olha suei pra casar gente que isso pensando aí como é que uma pessoa que suou pra casar tinha 5 namorados eu hein povo doido eu gosto de poder lembrar essas coisas com elas e rir eu falei pra elas a gente tem que fazer um encontro juntar todo mundo que se conhecia e se encontrar no Brasil porque uma tá na Alemanha a outra tá na Inglaterra eu tô nos Estados Unidos tá todo mundo espalhado mas a gente tinha que se encontrar né e aí a porrada vai comer mesmo a porrada vai comer mas é incrível é muito gostoso ter contato com alguém de uma fase da sua vida e elas tem um a Tatiana a Andréia a Samanta que era uma amiga próxima elas tem um peso enorme na minha vida que talvez elas nem saibam mas é na minha juventude eu sofri muito abuso e e elas eram o meu o meu escape sabe estar com elas era era sair da minha realidade e ter alguém que me aceitasse como eu era doidinha bagunçada sujinha eu era eu era uma bagunça gente mas elas ela Tatiana e André elas tem um lugar no meu coração na minha memória de quando eu penso nelas eu penso que graças a elas eu tive uma folga eu tive uma folga de da minha realidade né da realidade que eu vivia na minha casa então é legal agora ter o contato com elas e poder até dizer isso pra elas como eu disse hoje elas elas foram realmente uma coisa boa na minha vida senão eu passaria eu ficaria mais tempo dentro de casa e teria sido pior mas e vocês gente e vocês como é que estão as coisas como é que estão as coisas ela já vai lá pro centro dela Maria ela perdeu a Rosa ela perdeu o pai dela gente o pai dela faleceu eu mandei mensagem pra ela a gente conversou um pouquinho é muito triste a gente tem que dar esse espaço pra ela porque não é fácil eu lembro que há 13 anos atrás eu perdi o meu pai e foi uma coisa dolorosa demais não deu pra eu conseguir simular similar a palavra que eu queria falar era assimilar o falecimento dele principalmente porque eu tava aqui nos Estados Unidos e ele faleceu no Brasil foi muito difícil a mitáfia dia 5 de junho estou aniversário ah tá fazendo aniversário dia 5 vou fazer um vídeo pra você Maria Luiz Sol boa noite seja bem-vinda Gena seja bem-vinda é e e aí o que que acontece a Rose perdeu o paizinho dela então a gente tem que dar esse tempinho pra ela se estabelecer não é fácil não é fácil gente é é difícil Deus conforte o coração dela sim não é fácil gente perder um pai não não é fácil ainda mais um pai que a gente ama muito né que ama muito Fabi a queridinha dos padres do Rio de Janeiro a Fabi Garcia chegou aí na live Fabi seja bem-vinda quer participar da live? hoje eu acho que Edu vai participar quer participar da live Fabi mas é isso pessoal é é gostoso a gente lembrar da nossa infância da nossa juventude e ver como a gente era doido gente como é que eu ainda tô viva eu dormia eu virava noites e noites nesse garagem eu dormia na rua com as minhas amigas meus amigos a gente alugava às vezes um motel no Rio de Janeiro tem muito motel né a gente às vezes alugava ia dormir 10 cabeças num motel nossa senhora a gente só fazia cagada mas era uma vida que sem responsabilidade eu não tinha conta de cartão de crédito eu não tinha problema com nada eu não tinha conta Florival mora longe não, me dói demais perder um pai e uma mãe eu sei que a gente tá a gente de certa forma tá preparado pra perder um pai e uma mãe mas honestamente falando a gente nunca tá preparado né a gente sabe que eles vão na nossa frente mas a gente não tá preparado é fogo é horrível gente Danilo tá aí eu não vi o Danilo salve Danilo seja bem-vindo Danilo mas é isso galera é como que tá a semana de vocês como é que foi a segunda-feira de vocês Rose Gomes é Carlos eu perdi meu pai em maio dia 9 de maio de 2009 foi a dor mais profunda que eu já senti a dor mais profunda que eu já senti foi a perda do meu pai depois disso a perda do Pierre que foi uma pessoa muito importante na minha vida é acho que foi páreo e duro foi páreo e duro que o Pierre foi primeiro depois foi meu pai foi muito difícil foi cadê aqui a Giana Amitaf nega tu era uma pomba gira cara eu era muito doida cara eu era muito doida eu tenho essa cara de santa hoje que eu já aceitei Jesus aceitei Jesus e agora eu tô direitinha Césia Ângela Suzana aí deixa eu ver aqui eu sou pá mirada gente mas eu sou santa mas eu sou um anjinho do senhor eu tô garantida minha cadeirinha do lado de Deus de Jesus tá certa é garantida é graças a mim que eu vou poder levar vocês pra lá eu vou chegar lá e falar gente olha só vamos analisar os documentos aí tem coisa aí que é fofoca que elas não fizeram vou salvar a Clau vou salvar a Celeste eu vou tentar interferir no julgamento de vocês pra tentar levar vocês pro céu meu Deus a Celeste Celeste me dê um super stick ô meu Deus eu amo tanto obrigada Celestinha obrigada aí é graças a mim é graças a mim que vocês podem ser salvas porque quando eu chegar lá eu vou tentar apaziguar a situação de vocês entendeu vou tentar apaziguar pra vocês ô Lorival eu vou chegar lá eu vou resolver as coisas vocês sabem que eu sou Bernardo de Lábia eu vou chegar lá em cima vou falar só senhor muita coisa que tá nesse livro aí tá meio estranho é muita fofoca deixa eu limpar esse livro aí eu vou limpar o livro de vocês podem confiar eu fui também Maria eu também fui no médico eu tô com sinusite mas eu descobri que pode é arara viu gente que pode beber suco de uva tomando antibiótico aqui é mito essa coisa de que quando você tá tomando antibiótico você não pode tomar suco de uva é mito viu gente vocês podem tomar sim então ele vai perguntar o que tu tá fazendo vai nada ele vai perguntar mas eu vou falar abre o livro aí abre aí vê as coisas que eu fiz aí eu vou entrar eu passo tem até tapete vermelho pra mim vai ter até ó tapete vermelho pra mim não é vinho não é suco de uva gente é suco de uva eu não bebo álcool gente eu 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 já aceitei Jesus eu não bebo álcool não são uma pessoa uma nova pessoa a Maria caricia minha filha tu chega lá tu vai ser devolvida eu vou ser devolvida nada rapaz eu eu sei que meu nome já tá lá só de eu falar se eu chegar lá e falar Jesus eu tentei salvar a Celeste eu já eu já vou entrar com honra no céu você vai não todo mundo vai conhecer Jesus porque eu vou eu vou interseir eu vou ser advogada advogada do banco de reserva de vocês entendeu eu vou ser advogada do banco de reserva aí a Maria tá falando a Mitaf meu pai mora com mora comigo minha mãe já faleceu a minha mãe também faleceu minha mãe faleceu cinco anos depois do meu pai ela faleceu cinco anos ela não ficou muito tempo depois ele tá amarrado ela não ficou muito tempo gente um aranha me mordeu aqui no pescoço agora tá coçando mas sério gente é sério Alessandro tá aqui eu vou chamar o Alessandro pra vocês conhecerem ele o Alessandro ele tem canal ele tem um canal no YouTube cadê o Alessandro acho que ele saiu da live o Alessandro tá aí ó vou virar mulher-anha olha faz tanto tempo que é eu tô quase uma mulher-anha já gente tô precisando uma depilação aqui geral devo ter cabelo até no meu ouvido estou virando uma mulher-anha eu vou chamar o Alessandro pra gente começar a live o Edu talvez chega mais tarde o Chicão também eu mandei o link lá pro Chicão vai daqui a pouco ele entrar também hoje eu vou apresentar a vocês alguns outros canais pequenos como o meu mas são gente muito legal gente muito boa a Ana Paiva gente foi ela foi fazer vou contar pra vocês uma história aqui em off que a Ana Paiva ela foi num centro de depilação e falaram que não podiam ajudar ela eu não entendi porquê né gente mas a coisa deve tá feia né Paana ah obrigada Rose a Rose falou que adora meu astral mas é porque vocês não me viram quando eu acordo o cão não vou no centro não mulher vai depois as entidades vem aqui puxar minhas pernas vai no centro ai meu Deus do céu já tô desvirtuando o povo ai meu Deus foi a escolha dela viu senhor o senhor põe na lista dela depois eu resolvo isso aí põe na lista dela fica aí fica aí Cláudio mas eu vou trazer alguns canais pra vocês conhecerem e peço pra vocês se inscreverem no canal deles dá uma forcinha sabe as vezes só deixar um like deixar se inscrever deixar um like de vez em quando isso ajuda tanto a gente sabe Kathleen tudo bem mulher beijo pra ti vai fazer o evangelho em casa ouja Cláudio depois dessa live você vai precisar Cláudio você vai precisar gente sempre que vocês puderem me fazer esse grande favor vir aqui no meu canalzinho deixa um like nos videozinhos deixa tocando alguns videozinhos na sua casa isso ajuda gente ajuda o youtube divulgar nosso canal tô ótima Kathleen tô ótima tô acompanhando as suas fotinhas tá feliz você merece é deixa o like de vocês sabe compartilha pega o celular da vovó e se inscreve com o youtube da vovó ajuda a gente porque é difícil pra gente vir aqui por mais que Marcelo oi seja bem vindo por mais que a gente vem aqui brinca e tal a nossa vida é dura sabe assim a nossa realidade é dura esse tempo aqui é pra gente distrair um pouco sair um pouco da nossa realidade que não é o mar de rosas e vem aqui se distrai um pouquinho com vocês é tão gostoso isso então dá uma forcinha pra gente deixa seu like aqui compartilha essa live chama os amigos tá bom eu já tô fazendo depilação em casa porque dá até vergonha dá até vergonha é aqui o nome da depilação gente que faz aquela depilação inteira né frente e verso é Brazilian Wax que vai tirar lá do seu né tira do lá e tira da frente tira tudo a Ana foi em duas depilações já e não aceitaram ela quer dizer que a coisa tá feia mesmo lá da Ana é muito tempo sem ver o sol né a bichinha tá presa na gaiola muito tempo sem ver o sol tá igual uma gorila olha o que ela falou né meu Deus obrigada Eucaristia esse suco de uva tá meio estranho gente esse suco de uva tá meio estranho aí ó a Ana falou que vai depilar com foice gente a coisa tá feia lá hein meu Deus meu Deus gente me conte um babado o que vocês fizeram o que vocês fizeram na minha ausência primeiro deixa eu lembrar uma coisa gente feliz dia das mães atrasado eu não fiz a live do dia das mães pra que vocês pudessem ter um dia das mães né eu não quis fazer live pra que vocês tivessem um dia pra vocês como foi o dia das mães de vocês foi bom hum ah gente gente eu tô procurando um namorado pra Ana Paiva assim ela se anima na depilação vamos fazer uma campanha namorado para Ana Maria Paiva a Xuxa do Rio e a Cláudia falou que foi triste foi triste o dia das mães é sempre triste né quando a gente não tem nossa mãezinha no meu caso não é bem assim vou ficar quieta que sabe o passado tá no passado a minha está em Portugal a sua mãezinha está em Portugal ô terra boa gente vamos achar um namorado pra Paula aí o Marcelo tá solteiro a gente tá procurando um namorado pra Ana Maria Paiva obrigada minha flor obrigada Maria Cícera eu tive um dia das mães muito especial tive meus dois meninos aqui é uma é uma e as palavras vão sumindo em português eu acho que é o suco de uva gente as palavras em português vão sumindo da minha cabeça é uma é um privilégio né que eu tive que passar com os meus dois filhos é quantas mães aí estão sem os filhos já né eu sempre nesse dia eu sempre agradeço a Deus o fato de eu ter os meus filhos comigo e eu peço a Deus que conforte o coração daquelas mães que perderam os filhos e tem mães que perderam os filhos que ainda estão vivos também porque alguns filhos quando crescem eles esquecem tudo que a gente fez por eles e e tratam as mães como se fossem nada então eu peço por essas mães também que Deus conforte o coração delas né é brabo eu não tenho irmão gente meu único irmão assim eu tenho irmãos porque deixa eu contar pra vocês bem rapidinho que vocês que estão aqui não conhecem a minha história Natália Meirelles boa noite seja bem-vinda eu cresci eu fui criada numa família que não é a minha família de sangue a minha mãe biológica me abandonou no hospital e o advogado da onde ela trabalhava ela era empregada doméstica deu me deu pra essa família que eu cresci eles nunca me adotaram com 21 anos eu também não quis mas o meu pai é tudo na minha vida meu pai que me criou é tudo na minha vida é meu pai acabou e ninguém discute isso que senão eu mato mas eu cresci nessa família mas eu sei que a minha mãe biológica teve outros filhos eu conheci dois deles eu conheci o Rodrigo e o Alex que é o mais novo eu acho tem o Lieser e tem a Luciene que são a Luciene é a mais velha e tem o Lieser que é meu irmão então mas eu não conheci eles pessoalmente mas eu conheço o Rodrigo e eu conheço conheci o Alex que é meu irmão mas eu não tenho contato com ele sempre até porque quando eu vou pro Brasil eu tô numa correria do caramba gravação vocês sabem minha vida corrida Celeste sabe é gravação é amigos é minhas ADM que me perturba é tudo culpa da Celeste né mas aí eu nunca tenho tempo de ir pro Rio pra ver o meu irmão Rodrigo porque ele tá até chateado comigo com isso então eu não tenho irmão solteiro porque o Rodrigo é casado e se eu não me engano o Alex ele não gosta não gostava muito da fruta mas eu não tenho certeza né que as coisas mudam né mas a é o que eu soube por alto gente o vinho gente o suco de uvo gente eu quero saber o nome do meu mentor a Clau aqui vamos lá a Clau quero um presente de aniversário 40 anos nossa 40 anos com essa cara de boneca a te lascar pra lá aí fica um raio desse povo que vai fazer 40 em cara de 20 ali o dela quero o nome do meu mentor eu sei que é homem e aparenta ter uns 33 anos eu estou esperando o dia que você perguntar no espelho de bola quando é seu aniversário ó essa semana eu vou fazer eu tenho que fazer uma sessão com uma escrita minha que perdeu o filho dela ela é da Bahia ela perdeu o filho dela há um ano eu acho e logo depois dela Clau eu posso marcar uma com você pra gente tentar ver se a gente consegue o nome do teu do teu do teu ah mentor suco de uva miserável é esse rapaz 48 Marcelo deixa eu ver sua cara peraí mas menino tão galã eu tô ficando com raiva de vocês o que vocês estão tomando é cerveja é é cerveja que vocês estão tomando pra ficar bonita desse jeito a cara dela não é de 18 aninhos Alessandro a cara da Clau é de 18 aninhos e vem com essa que tá com 40 isso é golpe rapaz com essa mulher nova querendo golpe olha olha onde que essa mulher tem 40 gente nem meu nem meu chuvaco meu Deus do céu que essa aqui essa aqui dá pra você ver que tem 65 a Celeste dá pra você ver a foto não engana a idade entendeu da Celeste a Celeste vai me dar tanta porrada mês que vem meu Deus é porque ela me ama muito a Celeste tá falando aqui gente para de beber que teu olho tá ficando pequeno não é a lente de contato Celeste é a minha lente de contato aqui o zoião ó ai meu Deus eu amo tanto a Celeste é uma irmã que Deus me deu sabe eu não tive a sorte de ter muitas irmãs mas aí Deus me deu a Celeste eu não sei se isso foi carma ou se foi presente de Deus né ainda tô na dúvida gente o que é a Nani olha a Nani que gata também qual a idade Nani não minta eu posso abrir os pitbox agora aqui e perguntar a verdade gente eu vou contar uma coisa para vocês aproveitar que eu bebi muito suco de uva eu já tô fazendo 43 anos já há 3 anos 2 anos 2 anos fazendo 43 vocês nem perceberam vocês nem perceberam eu hein a Celeste o suco tá fazendo efeito não gente a lente de contato que meu olho tá pequenininho o Marcel tá com 48 ah Marcel não é tia essa não tá com uma cara de galã ali olha esses de cabeça branca ah bichinha a Rose a Mita finanças o que não entendi ali o erro que ela cometeu você você é uma pessoa humilde e tão boa você é abandonada pela mãe mas a sabe Flor todo mundo tem uma história né todos nós temos uma história talvez eu sou o que eu sou por causa das experiências que eu tive o que me fez ser quem eu sou foram as experiências que eu tive eu tive muita experiência triste mas elas fizeram quem eu sou hoje por isso eu tenho tanta empatia é eu não posso ver ninguém sofrendo porque eu sei o que é estar lá então quando eu era muito jovem quando eu era adolescente eu tinha muita raiva dentro de mim por que que ela fez isso comigo por que que né mas ela tem a história dela também ela tem a versão dela por que ela fez isso ela achava que eu com outra família eu ia ter eu ia ter mais chance na vida entendeu a última vez que eu falei com ela ela me disse que ela saiu de casa muito nova porque o pai dela que é o meu avô era alcoólatra ela perdeu a mãe e o pai então ela saiu de casa muito cedo e aí aconteceram essas coisas na vida dela e ela na cabeça dela ela achou que me dando pra outra família eu teria uma vida melhor e de certa forma ela acertou ela fez na boa intenção e eu passei algumas coisas que eu passei porque eu tinha que passar mas eu tive um pai fora do normal eu tive um pai que foi tudo na minha vida e ele é tudo pra mim sabe mesmo eu sei que ele já ele já passou pro outro lado mas eu sei que ele é meu pai e o povo pode falar o que quiser ah ele só criou você é meu pai então eu acho que eu passaria tudo de novo pra ter o pai que eu tive se eu tivesse sem brincadeira gente eu não tenho mágoa nenhuma da minha mãe biológica nenhuma porque ela que sabe como tava o sapato dela era a vida dela a forma que ela pensava a realidade dela era completamente diferente da minha realidade gente eu não consigo deixar meu filho dormir fora mas essa é a minha realidade eu tenho um lar que é meu eu tenho meus filhos eu sabe ela não tinha nada disso então a realidade dela era muito diferente da minha realidade então eu eu decidi dentro de mim entender isso e entender que todas as situações negativas que eu passei por causa dessa decisão dela me fizeram quem eu sou hoje e eu passaria como eu falei passaria tudo de novo pra ter o pai que eu tive eu passaria tudo de novo se Deus me falasse ó você vai morrer vai voltar vai ser a mesma situação mas você vai ter o Pedro como seu pai eu faria tudo de novo eu não mudaria nada pra ter o meu pai de volta e e assim quem sabe se eu não tivesse tido se ela não tivesse me dado pra essa família quem sabe que eu seria hoje né a gente nunca sabe eu eu acho que o que ela fez foi o correto dentro da realidade dela né mas eu amo meu irmão Rodrigo meu irmão Rodrigo é um menino de ouro o Alex também quando eu conheci era um menino de ouro mas é assim a vida é dura gente a vida é dura a vida é dura com a gente mas sabe é por isso que eu sou tão mole de coração é porque eu sei como é passar por dificuldade eu sei como é ser excluída eu sei como é tudo isso sabe deixa eu ver aqui pois aí a Lia falou meu pai é meu padrasto e ponto final me cria desde os quatro anos pai é aquela pessoa que te deu amor não importa da onde esse pai veio ele veio te deu amor te fez sentir amada meu nossa gente vocês tem que vocês tem que 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 não tem nem como eu descrever pra vocês sabe o jeito que o meu pai me olhava a forma com que eu fui tratada pelo meu pai é ele foi o maior presente que Deus me deu depois dele os meus filhos vamos dizer depois dele o pai dos meus filhos que me deu meus filhos né então tipo eu fui eu fui muito abençoada na minha vida hoje mesmo eu tava falando que o Treves me salvou porque é eu tinha eu vivia uma vida muito triste né até eu conhecer ele e eu casei vim pra cá tive dois filhos lindos são lindos são meus filhos e ele foi quem me resgatou da daquela realidade ruim que eu tinha meu pai já tinha falecido depois meu pai faleceu depois eu tenho muito a agradecer ao Treves eu tenho muito a que agradecer ao Treves por ter me dado meus filhos maravilhosos de ter me feito mãe que é uma coisa assim que quem é mãe sabe do momento em que você põe uma criança no mundo aquilo muda você pra sempre né aquilo muda muda você pra sempre você nunca mais é você você é mãe e eles foram a maior benção da minha vida e tem coisas que realmente eu não entendo gente mas quem sou eu pra julgar minha mãe biológica ter abandonado um filho na maternidade só pela minha experiência tipo eu não consigo sério gente eu nunca deixei meus filhos dormirem fora de casa porque eu sou muito apegada neles e é muito difícil pra mim confiar em qualquer pessoa porque eu sei eu tenho eu tenho eu passei por situações em que eu não confio em ninguém com os meus filhos porque eu passei por situações difíceis na minha juventude então é eu não confio em ninguém ninguém com os meus filhos e o Sebastião já tá com 16 o Kevin fez 18 o Sebastião já tá com 16 e daqui a pouquinho ele já tá saindo de casa gente eu vou ter um infarto aqui quando meu filho se mudar outro dia no carro ele dirigindo né que aqui dirige com 16 anos ele dirigindo ele disse assim que eu fizer 18 anos eu vou embora dessa cidade aí eu nunca gente eu meu Deus aí que caiu a ficha sabe ele vai fazer 18 anos daqui a um ano e meio e eu não vou ter controle sobre ele mais e ele vai embora e dureza né gente ser mãe é dureza Alessandro vou te mandar o link da live agora lá no 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 zap tá pera aí galera vou mandar aqui o link pro meu amigo pra ele entrar na live pra gente conversar um pouquinho ele tem um canal no youtube gente fina adoro o Alessandro aí eu quero que vocês conheçam ele um pouquinho provavelmente eu vou eu vou chamar alguns convidados pera aí a Clá falou assim esse ano foi muito bom porque eu tive a oportunidade de conhecer a Mitáfra Lúcia, André Lânia, Rose aham nossa pra nós pra nós é que é uma honra ter você com a gente deixa eu mandar aqui antes do suco de uva me derrubar gente esse suco de uva tá estranho gente pera aí cadê o meu amigo Alessandro mandei aí Alessandro e então é isso Jonathan seja bem-vindo essas experiências que a gente passa na vida que às vezes são são duras que modelam a gente sabe é por isso que eu sou tão boboca é porque eu não gosto de ver ninguém triste eu fico mal eu fico querendo ajudar e às vezes eu me interfiro no karma sabe e aí o karma me cobra depois eu fico passado com isso Vanilda seja bem-vinda sem dúvida Cláudia nasceu um filho nasceu um é um amor que é um amor infinito o meu filho às vezes me o meu mais velho é um anjo do senhor ele é autista também como eu mas ele é um autista social eu tenho ADD ADHD ele também tem déficit de atenção nós somos bem parecidos mas eu sou comunicativa ele é fechado um anjo do senhor o Sebastian ele é um cara de 16 anos que acha que sabe tudo e às vezes aquilo dá vontade de eu pular no pescoço dele mas é assim mas é meu filhinho querido não posso bater nele não posso fazer nada a personalidade dele é essa de eu sei tudo eu sei tudo eu sei tudo eu também fui assim na idade dele eu era igualzinha é deixa eu ver qual é a treta aí que tá tendo com o Lorival Lorival eu tenho muita dificuldade é muita mensagem gente eu perco as mensagens de vocês no meu zap no meu instagram não pensem que é pessoal não tá gente é que é muita mensagem que eu recebo às vezes a pessoa cria outro negócio e manda mensagem também aí fica lá trepando as mensagens bom Alessandro já tá aqui vou chamar ele pra conversar com a gente peraí e aí vocês vão conhecer um pouquinho do canal ele vai falar um pouquinho do canal dele tá bom fala Alessandro e aí guria como é que tu tá tudo bem eu tô aqui pelo celular eu tava tentando olhar pelo pelo computador aqui mas eu não consegui ver como é vou ter que aprender como é que mexe deixa eu ver se eu consigo eu não sei se dá pra girar a câmera peraí deixa desligada aqui porque o meu fone ligou direto no Apple deixa eu ligar meu fone aqui pra poder te ouvir pera cara que zica esse computador viu quase que eu tô com fogo nele tá o meu bluetooth deixa eu ligar aqui eu tô pelo computador e pelo celular os dois ao mesmo tempo não sei se eu consigo ver pelos dois ao mesmo tempo meu computador tá lento pra caramba é minha nossa entrou até propaganda não sei por que peraí que eu tô tentando ligar o meu fone nesse computador aqui porque eu uso eu uso equipamentos da Apple e aqui eu tô fazendo a live com Windows aí esse essa porcaria não conecta deixa eu ver se eu consigo conectar o outro fone o brabo da Apple é isso quem é usuário da Apple tem muito problema com a Windows tipo eu tenho muito problema com Windows mas anyway vou ficar sem fone mesmo e que se vire deixa eu ver aqui deixa eu ver eu entrei pelo stream do ah direto pelo teu convite mas aí como que eu faço por exemplo pra mim ver se eu tô no stream do computador ou do celular meu amigo só Deus sabe essa resposta pra você porque eu tenho nos dois peraí deixa eu responder uma fedorenta vou ficar sem fone vou tentar ouvir você gente esse é o Alessandro Cadotti ele tem um canal fala aí um pouquinho do seu canal Alessandro e agora o Alex Twitter tudo bem seja bem-vindo Alex Gustavo Garcia seja bem-vindo gente o Alessandro já veio já foi foi muito rápido espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado do Alessandro gente boa Marcelo até Marcelo tá rindo o Galã 48 agora eu vou chamar ele assim Galã 48 ai Jonathan Jonathan não pode me chamar de Fátima sabe por quê eu uso meu nome ao contrário Amitaf por causa pra proteger os meus meninos sabe da escola o pessoal da escola deles tem que chamar de Amitaf vamos ver ai o Alessandro gente o Alessandro voltou vai dar o ar da graça de novo vamos tentar mais uma vez ai fica quieto tu sabe sabe qual é o negócio o negócio é que não dá pra sair da tela se tu tá pelo celular se tu sair da tela for no ates o negócio cai isso que é a dica você não tem nada que fazer no ates você tá falando aqui comigo você tem que dar atenção pra mim tem que nem ates nenhum não manda a mulherada esperar vai né acorda a live você vai faz que negócio doido fala ai do teu canal pra gente Alessandro fala ai do nome do teu canal Lia põe o canal dele pra galera seguir ela botou o acho ali então o canal o canal eu quero contar pra galera foi umas coisas assim meio bizarras sabe eu comecei a criar o canal porque teve umas coisas assim que me chamou a atenção né já de criança tinha umas coisas aí que acontecia só que tipo assim não dava muita bola né eu achava que era coisas normal que as pessoas viam por algum outro motivo assim acontecia de forma espontânea eu achava que era coisa da natureza só que ai eu comecei a observar que tinha uma coisa mais forte ligada assim que eu ia muito assim na igreja assim uma época sabe só que quanto mais eu ia pior ficava pra mim tipo assim tinha umas coisas muito erradas que acabavam acontecendo comigo eu me acidentava muito seguido muito rápido eu com oito anos de idade me acidentei no colégio me acidentei em casa eu já cheguei a ficar em coma na escola e aí você era perturbado do juízo é? não eu fiquei eu me endireitei do juízo era pior agora tá tudo explicado você bateu a cabeça na escola agora tá tudo fazendo sentido pra mim eu estava tentando achar um ponto mas agora você tá fazendo sentido é sério fiquei um dia inteiro e tu acha que tu tomando Rivotril é muita coisa imagina tu tomar um comprimido de gardenal e tu quase morrer depois de um acidente Rivotril é o meu chazinho do Diff não olha só eu além de ter caído no colégio eu tive que fazer tratamento três anos porque o médico achou que eu tinha ficado com um tumor grave no cérebro porque eu fiquei em coma e aí minha mãe levou correu comigo no hospital e aí a gente fez tratamento com um remédio chamado Tegretol ele é um remédio imagina o Rivotril Tegretol e Gardenal você entendeu a escala? Jesus você sabe que aqui o povo no Brasil é todo hipocondríaco eu já tô querendo saber o nome desse negócio aí todo pra ver qual desse é melhor cara olha não mas é sério eu tomei me deu uma reação alérgica ele mandou eu tomar esse Gardenal um comprimido ao dia pra mim não ter não desenvolver um tumor no cérebro devido ao acidente que eu caí de lado perto de uma coisa que era um negócio de assistir a bandeira da escola eu tava correndo assim na no pátio na hora do recreio e aí eu lembro assim que eu desmaiei eu bati a cabeça eu lembro que eu desmaiei e tinha uma professora tentando me acordar e eu com ânsia de vômito e eles me botando um negócio aqui assim tipo um álcool sabe e eu com uma ânsia e eu com vontade de dormir eu baixava a cabeça assim eu tava desmaiando assim sabe ficando inconsciente na hora e aí olha o Toma Ritalina Ritalina e agora tá explicado sabe lá porque tá novinha assim é o Ritalina não mas esses remédios não é pra louco é pra não ficar louco entendeu então meu filho eu acho que quando eu chegar no Brasil eu vou procurar um médicozinho aí pra ver se arruma umas duas caixinhas pra mim também mas sabe o que que o médico falou eu já tô já faz seis meses já sabe o que que o médico falou ele disse assim ó te preocupa até os 30 anos dele se passar aí entrega nas mãos de qualquer espírito tu já tá tu já tá com quantos anos 41 o outro também que parece que tem 20 meu Deus é coxinha gente é a comida do Brasil que faz vocês ficarem novinhas assim tá louco mas quando eu tinha um tempo era mais direitinho agora vocês mantêm esse rostinho aí é o 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 que a menina toma também ai 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 olha o que o Marcelo falou os doido ai tá eu tô usando o mouse errado os doido adora misturar tudo isso mas é rapaz na minha família que eu cresci é assim eu apareço com um remédio novo lá eles me vai me dar umzinho aí pra mim tomar é assim minha família cara tudo hipocondríaco Ana quem é normal aqui tu já assistiu o vídeo do do campo aqui onde perto de onde eu tô agora não é onde eu passei minha infância eu joguei futebol eu vou te mandar o link depois eu nunca tinha feito um vídeo aqui e eu achava que tinha alguma coisa estranha porque aqui no bairro aconteceu muita coisa estranha tinha um cara que jogava bolinha tu já viu aqueles cara que jogava bolinha não sabe eu não sei o nome é aquele que tem três canequinhas e tem uma bolinha dentro assim não o apelido dele era cuequinha era ele era uma lenda ele era uma lenda era um véio era a lenda aqui da rua aham o cuequinha tinha tanto apelido pra falar o cara da bolinha tinha que chamar de cuequinha não mas é e ele era ele era um véio idético gay ele pegava ele pegava uns guris aqui de uma vila que tinha que pra off dar uma namorada sério isso e aí se tornou uma lenda eu prefiro deixar pra off não mas deixa eu te contar isso aí é uma é uma história verídica tu sabe que morreu umas acho que umas quatro cinco pessoas aqui da volta morreu o véio desse campo aí eu digo cara eu nunca pensei em gravar aqui nesse campo eu vou gravar eu vou gravar aqui pegou uma sombra preta e sem falar que caiu um cara que tava fazendo uma reforma nos condomíniozinhos umas casinhas que tem ali do lado ali e um dia eu gravando ali pegou uma sombra negra ali foi bizarro pegou? EVP também já fiz uns três ou quatro vídeos EVP uma só que pegou de vulto e os outros pegou uns EVP não acho que pegou duas vezes de vulto um outro foi um um vulto meio estranho um borrão aí parecia um sei lá uma caganeira no vídeo sério então foi dessas experiências que você decidiu abrir teu canal foi aí aconteceu essas coisas e outras né aí depois teve o aniversário da minha sobrinha numa foto que a gente registrou que eu fiz a foto apareceu uma fumaça assim meio acinzentada assim com o formato do rosto do meu pai daí eu fiquei foi a vez que mais eu decidi filmar e gravar foi quando eu vi o rosto do meu pai numa foto nossa foi em 2013 só que eu não tinha começado eu tinha o canal acho que desde 2010 mas não produzia vídeo ainda assim pra botar no canal não sabia como botar e tal daí depois eu fui vendo alguns canais e como é que eu estava produzindo vídeo aí eu fui vendo ah entendi Chicão te mandei o link da live aí entra o Chicão já gravou com o Alessandro eu ouvi dizer Alessandro que você tem medo de vagalume não eu vou contar a história do vagalume o vagalume espera o Chicão chegar espera o Chicão o Chicão chegar pra ele ter o direito de se defender o Chicão o Chicão ó o Chicão eu vou te contar o Chico e o Eduardo os dois foram na lenda da Gioconda da Caixa e do né da surpresa da Caixa tu sabe né a novela da Gioconda cadê o Chico e o Eduardo o Chicão o Chicão disse que você tem medo de vagalume não é que passou deu um clarão numa lenda que a gente gravou no manicômio eu já peguei coisa muito bizarra ali apareceu o vulto do ceifador uma vez numa foto não foi no vídeo que apareceu numa foto que eu acabei fazendo apareceu lá foi muito estranho eu não consegui entrar dentro do prédio tinha uma coisa que me travava toda eu tava sozinho acho que nesse dia e tava o o que te travou foi medo do vagalume não tinha não tinha tinha vagalume esse dia era umas fagulhas mesmo só que tava na frente na entrada e aonde eu peguei esse vulto tava lá pra dentro do prédio é sério tinha vagalume só que tem uns vagalume que é isso que eu tava falando tinha uns vagalume muito fraquinho e tinha um vagalume que eu gravei com o Chico tava muito claro é sério e eu me assustei com aquele clarão eu já tava achando que era um boi tatá que tava querendo se manifestar ali de tão forte que deu o Chico tava de costa ele não viu eu vi mas da onde que você viu que o vagalume ia virar ia virar um boi tatá como é que o vagalume vai virar um boi tatá é sério eu tomei um susto eu digo cara olha só aquele vagalume vai ser uma resenha essa live gente não e claro que tu não sabe depois do vagalume que ele tirou o sarro de mim eu enxerguei uma coisa assim meio acinzentada passou pro lado esquerdo eu acho que o Chico pegou na filmagem dele eu não sei na minha filmagem acho que não acabou aparecendo mas acho que na dele apareceu vamos ver com o Chicão vamos ver com o Chicão ele falou que já tá entrando já já ele tá aí o Edu tá trabalhando ainda daqui a pouco ele entra ó o Chicão entrou bom não me responsabilizo pelo Chicão entrando nessa live gente ó eu não sei de nada ele que tem o brinquedo dele eu não me responsabilizo não pode fumar na live Chicão pode botar botar baixo isso aí não pode fumar na live não senão eu sou denunciada eu não sabia não é verdade não pode fumar no YouTube não pode fumar ah em live só nos vídeos eu já fiz alguns vídeos fumando charuto fumando cigarro não pode vou esperar ele acabar ali com o cigarrinho dele pra poder deixar o Chicão entrar na live eu quero saber essa história do vagalume gente ele foi lá buscar um vagalume na rua no mínimo ele tem ele tem a história do vagalume pra contar pra gente o Marcelo falou aqui o link do grupo cadê não entendi Marcelo eu tenho que esperar o Chicão acabar de fumar porque não pode ah eu quero contar uma coisa pra quem não pode aparecer fumando no vídeo senão eles denunciam o meu canal o que o Chico quer fumando na live não o Chico tá fumando que ele chegou em casa agora nossa eu tô vendo ele daqui Alessandro fala a verdade o Chicão é cagão conta pra nós enquanto ele fuma a gente fala mal dele tu sabe o que que eu falei pra ele deixa eu me lembrar se foi pra ele acho que foi pra ele pra pra nós ir no poço porque ali na lenda ali do manicômio tem o poço que acharam um casal um casal acho que escortejado se não me engano da história eles não quiseram ir só porque tinha que até andar dois metros dentro do mato só tinha que passar pelo vagalume tinha que passar pelo vagalume Chicão ficou com medo é isso? é é bem aonde tava o vagalume e ele não quis ir Chicão com medo de vagalume esses machos de hoje em dia quis tirar o da reta e botou no meu né tá bom tudo machucado esses machos de hoje em dia tudo machucado o canal é menor eu esperava mais de você Chicão eu esperava mais de um cara desse tamanho com medo de um vagalume viu Chicão aí Chicão tá bom de fumar posso botar você na live eu nem vi a mensagem dele que história é essa Chicão com medo de vagalume eu tava tomando uma cerveja tomando uma cerveja comendo uma porçãozinha e eu também sou filho de Deus assim primeiro eu só respondi ali com o cara que eu fiquei com medo de ir não eu não fiquei com medo de ir já foi umas 500 vezes eu não fui com a minha parceira ela tava se recuperando um AVC ela foi teimosa pra gravar com a gente é por isso que nós não foi não foi o caso dela a história do vagalume foi assim pá eu ali no script box ali bombando mesmo é que o Eduardo não tá aí Eduardo sabe o nome da menina lá da Bruna aí esse esse doido esse doido ele para vira assim nossa opa o que que é aquilo olhei pra trás assim eu vi o vagalumezinho passando foi um vagalume quase teve um infarto se cagou nas carças o vagalume deu um clarão deu um clarão ele tá dizendo que você que teve medo do vagalume o vagalume esse não assiste assiste o vídeo eu não cortei assiste o vídeo tá lá o meu câmera tava filmando de frente pra mim certo aí esse dele é o cadote e faz isso nossa opa o que que é aquilo vai no vagalume tá no vídeo eu não cortei eu não cortei eu não cortei eu sou a pessoa que mais estraga a gravação dos outros gente quando eu saio pra gravar com a galera qualquer barulhinho eu vou e falo o que que é aí a pessoa olha pra mim revoltada porque eu falei o que que era eu sempre extravo gravação eu tenho eu tenho como como você falou como tu falou que você não responsabiliza com a minha presença na live eu tenho um negócio que bom cadote eu falei pra ele eu vou te mandar um que acende a luz pra ti esse brilha no escuro esse brilha no escuro ainda brilha no escuro tá vendo olha aí ele tá atualizado cadote ele tá um ano na nossa frente acende a luz eu não posso levantar que eu tô só de cuequinha aqui ah meu Deus gente uma vez eu fiz uma ligação eu tomei um trauma de ligação de vídeo pra grupo eu fui lá linda e maravilhosa fazer a ligação do nosso grupo do zap entrou fulano entrou ciclano entrou o chicão eu tava cagando ele tava cagando gente ele atendeu a ligação do grupo atendi atendi eu liguei exigindo o grupo eu tava cagando de novo só que você não atendeu só atendeu ali mas peidou e tudo igual o Ferpa ou não? ele tava lá bonito lindo maravilhoso cagando e falando com a gente na maior naturalidade e eu gravando a ligação porque eu faço vídeo das ligações e eu gravando a ligação e eu me dizia e eu uma vez eu peguei eu peguei eu tomei banho toda a ligação e eu assisto o vídeo do Ferpa tudo com a gente na ligação eu falei meu Deus do céu e eu gravando tudo ao vivo Gustavo tá dando boa noite pra você o chicão deixa eu achar o mouse aqui o Gustavo falou boa noite julgamento sobrenatural o Gustavo é uma pessoa muito legal ele apoia os canais ele divulga a gente compartilha as lives ele é um cara um cara muito 10 obrigada Gustavo beijo eu não vou mandar beijo não você tem que mandar beijo que preconceito é esse tem medo de mandar beijo pra macho oxê a Lia a Lia tá morrendo de rir ali que eu tô só espiando aqui pela tela eu nunca vi olha como é que eu sou aqui eu nunca vi um cara travar tanto igual o cagote fala sério a minha casa olha aqui olha onde é que eu tô olha aqui minha situação hoje eu tive que sair de casa corrido beijo Sérgio por quê? a Andréia também tá aqui a irmã do Rafa Ferpa sei lá beijo pra ti minha querida beijo pro Rafinha um abraço pra todos ô Chico é tu sabe aquele dia da live que caiu a live lá que eu não parava na live é ele não para em live nenhuma né ele sabe esse dia a Mitra descobriu hoje por quê por quê? não mas depois ela conta espera não conta na live já tá aqui já tá com o sujo mesmo tem que dizer aí olha só a garrafa estourou né sei lá você batiu o pé o que que deu eu botei a garrafa em cima da caçamba do meu carro sabe o que aconteceu? meu pneu furou pneu furou do nada sozinho já vê que já tinha um prego lá e murchou capaz tudo acontece com o Alessandro gente eu tô com um prego eu tô com um prego no carro faz dois meses eu tô com um prego no pneu dois meses beijou a cada três dias ele murcha eu vou lá e encho de novo eu não vou pagar então pra remendar não vocês são os miseráveis um carro gente vocês querem ter carro vocês tem que manter o carro bonitinho pega um pouquinho pega um pouquinho que eu já volto peraí mas o Chicão eu lembro que o Chicão quando o Alessandro foi gravar com o Chicão ele disse que o Chicão não quis ir no cemitério correu lá no cemitério assombrado onde apareceu o Zóio de Fogo outro dia eu vou lá já começaram um monte de desculpa o carro tá lotado tá cheio de gente e depois eles vêm pra cima do cara se arriar deixa eles né depois fala que você tem medo de vagalume né Alessandro é eu fui gente eu fui gravar com o Boss Spirit eu fui gravar com o Boss Spirit no cemitério de Serra d'Água gente não tem eu tinha medo do cemitério do Caju lá no Rio porque eu gravei lá eu tive uma experiência muito pesada no cemitério do Caju mas o cemitério de Serra d'Água em Angra dos Reis quase me matou do coração cemitério é uma parada muito estranha às vezes você vai no cemitério você não vai ter não vai ter atividade nenhuma nenhuma e de repente você vai ter um monte é aquele vídeo que tu tava com o Alex e tinha muitos crânios dentro eu olhei eu assisti aquele cemitério é cabeludo demais aquele cemitério eu não faço questão de voltar eu sou uma pessoa que adora cemitério eu adoro gravar em cemitério eu sempre tenho muita coisa muita coisa legal acontecendo mas aquele cemitério de Serra d'Água eu não volto mais eu não volto mais pra Angra eu escutei um barulho você lembro daquele cemitério lá parece que tinha um você lembra do pica-pau? hã? lembra do pica-pau? o pica-pau? ah cemitério cemitério é mais um cemitério é mais zoado aqui o da Primor aqui em Sapucaia o da Primor tu chega lá tem um monte de tem até esqueleto pra fora do túmulo aqui de perto de casa aqui estava cheio de ossos tinha a dentadura das pessoas os caras tiravam o 2 de dezembro aqui também é assim as dentaduras da pessoa jogar olha aquele cemitério foi o cemitério mais triste que eu fui até hoje foi um cemitério horrível olha que linda essa xícara cadê a minha? quando tu chegar aqui eu te dou uma quero ver quero ver eu te sei só tu chegar com problema cemitério é uma parada que me dá sempre alegria eu sempre sempre sinto bem em cemitério exceto o cemitério do Caju no Rio de Janeiro e o cemitério Serra d'Agua em Angra do Geis eu não volto lá não adianta e o meu pai tem errado em o cemitério aqui você não pode ir o meu pai tem errado em Caju né tipo é difícil pra mim porque eu quero ir lá mas eu tive uma experiência muito pesada no Caju e eu não consigo voltar lá e ficar bem sabe eu fico sempre bem é bem pesado pra mim voltar no Caju só vou mesmo que eu ficar lá o Lourival o Lourival o Caju de Araújo o Esquereto tava tomando sol tava aqui ele toma sol que é muito friaca aqui no sul então toma sol depois você Lourival vai no meu canal aqui procura cemitérios de Serra d'Água tá na lista cemitérios investigações vai no meu vai no meu vai no meu procurar entre túmulos e ossos entre túmulos e ossos vai tá os esqueletinhos lá tudo mais pra vocês aqui a Ana Maria Paiva aqui tem um mau gosto natural tem um dedo podre diz que o cemitério do Caju é lindo é lindo cara primeiro você vai lá você quase morre de dengue porque 20 milhões de mosquitos ataca você entendeu lá naquele cemitério você tem que ir todo coberto que nem quando você vai cuidar de abelha você tem que ir assim no cemitério do Caju e aí o cemitério é macabro gente o cemitério do Caju é macabro minha câmera tá doida é, fala com o seu membro aqui sua câmera tá mexendo sozinha tá, a minha câmera é especial que nojo, né a câmera é nojenta é aquela que te acha, né eu tava percebendo que nem da última live que ela fica te achando eu falei pra ela agora há pouco aí, Chico gente, deixa eu ver deu EVP deu EVP umas duas lives quase que me pegou olha, a minha câmera me segue olha não tem como eu fugir de vocês, ó Beca Bequinha a câmera segue eu tô nojo, gente e dá EVP aí na tua live eu vi umas duas antes aí você tá a mesma coisa tu tá a mesma coisa tu tá a mesma coisa do doido do lado daquele doido que andava contigo o que eu vi do voz do além tem que aumentar a dose de ribotinho não, tu sabe eu quero comentar uma coisa tu sabia que o gurizão o gurizão o Thiago quase foi preso por quê? o Thiago? quem é isso? nem sei quem é tô doido do lado o voz do além o voz do além aquele que que é doidão que falou best friend best friend do best friend do do Cadote não, é o seguinte ah, o best friend do Cadote agora eu sei quem é ele ele falou ele falou que ele vai nos lugares olha só eu falei pra ele um dia eu chamei eu fui gravar com ele era só pra falar isso aí mesmo eu cheguei ô meu cuidado no que tu fala de pular os lugares tu tá falando nas lives que tu pula isso não é legal pro teu canal uma hora vai dar uma ruim pra ti vai chegar e no dia que a gente foi eu fui gravar com ele cara, na frente da viatura ele queria pular um pátio cara, ele disse ô meu vai sozinho vai sozinho eu não faço esse tipo de coisa se tivesse com o Chicão o Chicão dava logo um tapão no pé da orelha dá não Chicão ah, mas olha eu tô com uma casa pra gravar meu se vocês veem a casa é show show impressionante cara tu chega com o K2 na frente na frente da casa o K2 estora pipoca no vermelho você escuta coisa batendo lá dentro da casa você escuta barulho dentro da casa meu, eu vou fazer um videozinho e vou mandar no grupo eu não vou gravar na casa porque eu não achei eu não achei o dono eu não quero pular o muro na casa eu não gosto de pular também eu não gosto de pular os lugares eu vou pegar a porra na casa dessa esse homem, gente não quer pular muro dos princesas aqui do paranormal é do lado de um condomínio eu pulo a porra do muro lá o pessoal do condomínio me chama brigado e eu ó claro tem que ter licença se tá aberto é diferente, né cheguei no Brasil a única coisa que eu já pulei foi a janela de mulher casada janela de mulher casada eu já pulei o marido chegou entendeu mas do resto tu pulou a casa da Gioconda e roubou a caixinha, né sem vergonha não, deixa eu contar pra vocês agora que o Rafinha tá lá na casa da Andréia a irmã dele a Andréia tá assistindo a live aqui tô eu linda e maravilhosa fui lá gravar com o Rafael Ferpo linda tinha acabado de chegar no Brasil fui direto pra Joinville e gravar com o Rafael tô eu lá com o Rafael ele quebrou ele foi abriu a coisa assim e nós entramos numa casa pra gravar mano daqui a cinco minutos a polícia bateu a polícia bateu lá a gente dentro da casa gravando e o Rafael desceu deixa que eu resolvo isso o Rafael vai lá falar com a polícia aí eu falei gente eu vim dos Estados Unidos eu vou ser presa agora 11 horas da noite né no meio da minha investigação eu vou ser presa como é que eu vou explicar isso pra minha família no Brasil e ele foi lá conversou com o policial mostrou o canal dele e a gente conseguiu terminar de gravar na casa de boa de boa tudo é macete gente é o jeito que a gente fala com a polícia vocês conversam por isso que sempre tem que estar com a camiseta do canal tá em diante o Rafael tem quase 2 milhões de inscritos a gente tem nem 10 mil né pelo amor de Deus né aqui nessa casa ela fica perto da estação do metrô entendeu a brigada tá sempre lá na frente do metrô você tá ligado como que é aqui então eu vou arrumar sai na bagunça se eu pular aquilo lá entendeu e eu passo sempre na frente dessa casa de uma paradinha eu olho tudo eu achei o lugar que dá pra pular a Cláudia falou assim eu quero fazer um trabalho parecido com o da Rose faz Cláudia por que não se você é o seu sonho faz a gente cada um tem um sonho né a gente tem que correr atrás se você não correr atrás do seu sonho ninguém vai correr pra você eu tenho um sonho né né eu tenho um sonho na minha cena ó a André falou o Ferpa quer falar Rafael você sabe que eu não estou mentindo Rafael tem dois milhões de inscritos quase o cara chega lá mostra o canal dele o cara ah ele tem dois milhões agora nós que tem dez mil eu tem dez mil o policial olha pra mim minha filha entra no camburão não tem nem conversa tem nem conversa quando tu vier aqui se a brigada me pegar fazendo isso vai me dar um pé do ouvido pra me arrancar os ranhos da daína olha só eu já tava combinando com o Chico aí vai me jogar em casa da cidadeira sem nenhuma bergamota na live na outra live que tu tava falando com o Chico de nós gravar na ilha olha quando tu vier pra cá vamos tentar André me chama André for gravar na ilha o Cadote vai ter pra virar cagote não aí tu vai ver os vagalume tu vai ver os vagalume tu vai ver os vagalume na ilha mano tu tá lascado que o Cadote vai pular no seu colinho Chico vai atravessar vai voltar pro Português Granado ai meu Deus sabe né ai tem mais uma coisa tem que dar um presente pra Amitaf acho que vai ter que ser nessa ilha aí imagina dois livros de São Cipriano lá na ilha não vai acontecer nada não vai acontecer nada ele comprou esse livro e não me deu ainda tá lá comigo tá em casa lá eu ainda vou vou entregar pra ela não vai acontecer nada com o livro de São Cipriano não acontece nada tô tentando marcar a André aqui pra me mandar o link da live peraí cheia André peraí eu vou ficar vai ficar só a minha voz agora minha voz de locutor da madrugada de filme de x vídeos então quer dizer Chico tem medo de cemitério e o ó o Chico fala de mim já delegou a live eu tô aqui eu tô aqui gente esses são os investigadores que vocês vão se inscrever no canal dele ô eu vou falar um negócio pra vocês aconteceu um fato aqui em casa em casa não na frente de casa é que eu tô tô fazendo um negócio aqui tô coçando o saco então eu posso aparecer tira essas coisas daí de cima da bancada não deixa esses negócios aí peraí deixa eu achar o André tô tentando achar o André peraí eu tava eu tava fazendo as contas do meu gasto de energia eu tava de frente com o relógio de energia ali meu pelo reflexo do vidro ali do tritão pro relógio da caixinha ô eu vi um bagulho preto passando atrás de mim mano quase fiquei igual ao cangote ou cadote quer dizer vai vendo ó aquele dia eu ia aprontar uma pra ti tu te esquivou né tu viu que eu peguei fiz uma evocação lá na hora da saída que era pra te pegar lá no cemitério lá tu lembra né não ia pegar não não ia acontecer nada muito malança ele viu eu me escondi é que esses canais sobrenatural é tudo um monte de cagão tá o Chicão cagou não quis ir pro cemitério tu tem medo de vagalume tá uma desgraça esse negócio de sobrenatural do Brasil ele estava lá no prédio lá dentro do manicômio eu digo eu vou ficar lá embaixo e vou fazer uma evocação vou chamar o Chico lá pro cemitério vamos ver se vai dar aparição lá hoje no vídeo dele só que ele viu não era pra ele ver que eu tava fazendo evocação e ele desceu pra ver o que eu tava fazendo e aí se largou embora vamos embora deu aparição nesse vídeo meu aí do manicômio teve aparição deu aparição Chicão que que ele que tipo de evocação que o Cadote faz ele não sabe ele não sabe porque ele não faz o que que ele faz ele chama Saci o Lobo Mal quem é olha eu sei não mas peraí que eu vou voltar aqui voltei cascou sei o saco ai que delícia assim não sei ele bota o livro de São Cipriano eu vi ele bota o livro de São Cipriano a razete uma esfera preta e embora ah mano eu vou fazer eu vou não vou marcar uma gravação ó papo certo agora eu vou marcar uma gravação no lugar mais tenso que nós achar eu vou fazer evocação eu vou fazer evocação sem livro nós vamos lá na casa da bruxa onde ela apareceu na janela sem livro nenhum tá eu vou fazer evocação não pode sair correndo não pode sair correndo nem se cagar hein mas você tá falando ele tem medo de vagalume mano eu sei fazer evocação sem livro de São Cipriano não é bom o deus do vagalume que sai correndo você sai mesmo vai ter evocação do vagalume ele tá correndo ele não fica lá não não fica não não fica nessa live aí eu vou eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô uma pedra do céu transparente não é você aí Alessandro lê aí amigo do meio é tu né eu vi um vídeo dele que caiu uma pedra do céu transparente não foi você foi num vídeo teu teve do raio deixa eu lembrar não é que teve não sei esse esse daí é na estrada na rodovia ali na freeway eu acho eu acho que foi o do raio eu acho que foi o do raio o do raio foi em casa eu acho na minha casa não foi caiu uma caiu uma coisa do céu eu não cheguei a ver só se apareceu no vídeo eu não vi mas teve um que teve raio eu acho esse daí foi esse aí que teve um raio que quase caiu ah não lá onde tem as figueiras do José Ramos é uma das sabe ali né Chico no centro de Porto Alegre do José Ramos das doze figueiras ali veio pedra em cima da parada choveu pedra em cima da parada no dia que eu evoquei lá deu barulho nas árvores achei um cajado dentro de uma figueira tá lá em casa o cajado não levou pra casa um cajado que tu achou dois um caiu em cima da moto um caiu em cima da moto lá na lenda da na lenda da da bruxa na parada 100 que teve aparição eu tava na trilha eu senti um barulho eu ouvi um barulho é um raio sim ela falou foi um raio sim é do raio eu assisto os vídeos desse doido aí eu assisto antes de dormir eu assisto antes de dormir os vídeos dele mas o que eu mais gostei até hoje foi um que ele fez no manicômio foi manicômio que aparece um negócio andando de um lado pro outro o cara na porta na porta deixa eu me lembrar porque Celeste ainda bem que foi pedra imagina se fosse uma nuvem de vagalume mas é dá umas coisas foi o único lugar que teve não ali no manicômio é sério ali no manicômio dá manifestação de vagalume e eu não sei o porquê nunca esse é o único lugar o único lugar é vagalume mesmo no manicômio nenhum outro lugar eu gravei que tinha vagalume você evocou veio vagalume você tem que ler melhor as coisas que estão escritas lá no livro ele está evocando quando a magia dá errado e tu usa a vela errada dá uma coisa bizarra os demônios vagalume deixa eu falar pra vocês olha o vagalume olha o vagalume ô Chico deixa eu falar uma coisa séria eu fui evocar Paimón isso é sério eu fui evocar Paimón lá em Guaíba num lugar perigoso lugar de facção de lugar horrível lá é complicado aí assim eu tive até que falar com alguns amigos lá pra ver se dava pra chegar lá de boa lá e aí eu fui evocar eu desenhei o pentagrama no chão lá e eu perguntei pra esse mago lá que ele estava me ensinando umas coisas só que acho que ele fez uma pegadinha comigo ele me falou a cor da vela errada depois eu fui olhar no grimório do Paimón não é a cor da vela que ele me falou e aparece uma criatura preta veludada depois da gravação e aí o cachorro uma coisa vocês tem que aprender uma coisa que vocês tem que aprender vocês que é novato nessas coisas de vocação de capeta de disciplina isso já tem 13 anos mano novato não importa não importa a cor o que importa é a chama não importa a cor o que importa é a chama a luz eu não sei não a cor da vela tem influência no espírito que vai corresponder é o que eu compreendi tem a ver sim peraí Chicão tem a ver sim tem cor cada vela tem um significado existe esse significado homem Tati tu viu que eu fiz aquela experiência da vela no batuque da Oxum tu lembra que eu disse assim eu vou acender uma vela com o meu nome e o teu nome uma vela azul e uma vela amarela tu não viu tu não viu ela não viu esse vídeo cara do céu a tua vela pulou de cima da Oxum tu não viu tu não viu esse vídeo eu vou botar no grupo a cara do Chicão meu Deus do céu terrível ai Chicão nem falou nada ai meu Deus eu não vou me manifestar você lembrou que eu lembrei também né tem esse vídeo que ele foi na cachoeira e acendeu a vela meu Deus Cláudio vou passar mal aqui gente esse suco de uva eu disse pra Mitáfio eu vou fazer uma experiência aqui com uma vela tu é de emanjar né aí olha só eu peguei a vela de emanjar uma vela azul e botei no batuque da Oxum lá e pedi pra ver se tinha algum espírito ali que pudesse falar alguma coisa fazer uma manifestação a vela da Oxum aliás a da emanjar caiu cara na hora que eu saí pra tomar uma distância pra gravar a vela caiu meu poder é demais a minha vela aguentou aí olha só aí aí eu perguntei tinha uma pessoa comigo lá daí eu perguntei assim tá mas será que é alguma coisa que as duas entidades não corresponde mas elas não são das águas aí ela disse assim não a ação mas só que não pode uma é de água doce outra é de água salgada pois é mas na verdade emanjar é de todas as águas é assim esse mito de que emanjar é só do mar é um na verdade é um mito emanjar é de todas as águas gente eu tenho uma uma presença especial acho que eu tenho uma presença especial pra nós aqui hoje vamos ver que que é é o perma é o perma não contaram com a minha astúcia já é boa noite pra vocês aí eu tô aqui na minha irmã que eu vim arrumar o pc dela aqui do nosso link tá dando pau aí mais um já veio arrumar o meu já veio arrumar o meu também deu pau essa semana semana toda ela tá caindo lá não funcionando nada cara ela tava esquentando o processador tava era o cooler tinha queimado aí ela comprou outro cooler que eu troquei vamos ver que que dá agora vai dar certo se não funcionar se não funcionar pega fogo tem que cacar fogo é o cara da gambiarra gente vocês tem que conhecer o rafael rafael é o cara que cuida de tudo com aquele negócio enforca gato que coisa que dá problema ele usa enforca gato para isso não para isso não para isso não até no meu carro tem enforca gato enforca gato salva a vida você não tá ligado a Mitaf quando eu conheci a Mitaf depois de uns meses eu fui falar enforca gato ela o que que é isso ela não sabia o nome português eu perdi eu perdi um parafuso no amortecedor do carro um parafuso sabe o que que eu pus enforca gato é mas tem que ser homem é homem com esse negócio de enforca gato eu já falei eu vou comprar todos os enforca gato todo mundo destrui tudo eu quero ver como é que o rafael vai consertar alguma coisa na casa dele conta pra eles aquela nossa primeira investigação em Joinville o que que aconteceu com a gente da primeira qual foi a para aí deixa eu lembrar faz tanto tempo não é aquela da fumaça que aparece lá de uma fumaça que a Mitaf sai correndo é da polícia Rafael ah da polícia ah é porque assim é direto quando a gente vai gravar aparece polícia né aí apareceu o policial lá e achou que eles acham que a gente vai sei lá fazer vandalismo ou o vizinho liga porque o vizinho acha que a gente vai entrar para quebrar ou para usar droga porque eles veem a cara da Mitaf assim vai achar que é uma drogada eu também né não é brincadeira o Rafael esperto pra caramba chegou lá e disse assim ó mano não eu tenho um canal no youtube aqui ó ele já ele já pega já humilha todos nós ele pega assim aqui meu canal dois milhões de inscritos não é porque assim eles precisam saber se é verdade ou não tudo é que mostrar entendeu ah então 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 aqui ó essa aqui é minha patrocinadora ela é americana ele já veio não ela é brasileira mas tá mais americana que brasileira que mora lá há tanto tempo que esqueceu até o português algumas coisas a minha cara então vocês me deram uma ideia quando aconteceu isso comigo então eu vou chegar na polícia será esse aqui é meu canal dos x vídeos tá não é x vídeo não eu tô no youtube e eu e eu e o João Vitor nós fomos parar na delegacia também sabe o que que aconteceu tava tendo um ele estava monitorando uma caminhonete igual a minha uma montana branca e aí tava acontecendo um assalto em Bagé e era um assalto a banco parece e eles estavam no trajeto que nós estava bada bada e nós nós cheio nós cheio de espada facão nós com espada facão com airsoft dentro do carro daí deu né me pegaram um airsoft municiado uma vez a sorte que tinha nota né nota de tudo fala a verdade você tava envolvido nesse assalto não fala a verdade não sou dessas coisas não Deus o livre eu estudo deixa eu contar uma boa eu vou contar uma boa pra vocês eu editava os vídeos de um doido aí vou falar o nome dele de São Paulo e ele mandou um vídeo pra mim que foi gravar numa caverna lá de milagre não sei o que e nisso ele achou uma pena ó ele assim olha uma pena será alguma pena de uma alma penada meu o cara fez isso ele mandou postar um vídeo desse jeito ele conseguiu vai ter que tirar de novo a dele lá atrás meu Deus do céu rapinha você tem que ir lá consertar o que tem que ir lá consertar o computador aí é que eu tô ajudando ele aqui tá se matando aqui vai lá rapinha vai lá obrigada meu amor Deus abençoe vocês aí fica aí na live a gente a gente vamos gravar vem pra cá vem pra cá gravar aqui tem um monte de lugar que eu quero te levar aí pra te conhecer Rafael não vai com ele não que ele tem medo de vagalume não vai com ele não que ele tem medo de vagalume ah é só os vagalume o vagalume eu tô gravando agora só de vez em quando uma vez uma vez na semana não era que nem antes porque o youtube não tá divulgando meus vídeos de investigação e quando eu posso quando eu posso top 5 ele bomba quando eu posso vídeo de investigação eu não sei que merda que é que o youtube não tá mais divulgando como antes entendeu é não é por causa de todos com muitos canais não é só o seu muitos canais tá acontecendo isso o meu também não o meu não divulga também não o meu não cresce inscrito o meu o meu antigamente divulgava fácil olha cara é uma vergonha o youtube na verdade porque o canal tem bastante inscrito e ninguém chega ninguém recebe a notificação não chega a notificação o pessoal nem sabe que o vídeo tá lá entendeu YouTube tá tirando os likes também sabia é muito trabalho é isso é verdade tem gente que me manda mensagem e fala o youtube tirou meu like tirou a minha inscrição do nada sozinho isso já aconteceu comigo também gente de eu perder inscrição em canais que eu apoio eu cheguei lá mas eu sou inscrita cara e aí realmente sumi a inscrição é porque agora inventaram um negócio imagina o vento de inscrito aqui na hora inventaram um negócio aí agora pra pessoa trabalhar assistindo vídeo do youtube e dizer se o canal é bom e aí eles dão tipo assim uma avaliação olha só é uma papagaiada quem quer ter um canal eu acho que é golpe tem uma netflix que eu sei que é golpe será é golpe é golpe é golpe tá todo mundo tá todo mundo tendo muito problema os canais grandes estão tendo muito problema com o youtube não o nosso nem o seu do chicão mas os canais grandes como o do rafa estão tendo muito problema com divulgação o youtube não tá divulgando eles não divulga sabe o que eu acho que é eles pensaram assim aí como é que a gente vai fazer os canais menores crescer se os grandes postam os vídeos e ver um monte de visualização eu acho que eles dividiram esse essas visualizações por canais pequenos entendeu eu acho que não nem os pequenos tá rolando a média que sobe pra mim antigamente subia a média pra mim por vídeo por vídeo de 20 a 25 inscritos por vídeo hoje não sobe nem 2 só 2 3 1 vocês precisam conversar com o rafael um dia eu tava conversando com o rafa e ele ai eu recebo uma média de 10 mil inscritos eu falei meu filho eu não tenho nem 10 mil inscritos não pra você ter uma ideia em 2017 eu tinha uma média de 32 mil inscritos por mês teve um mês que eu bati 70 imagina em um mês 70 hoje em dia eu sofro pra chegar a mil inscritos hoje em dia meu canal dá de 700 a 1.200 inscritos por mês cara pra quem tinha 30 mil por mês é uma vergonha pra eu tudo entendeu é que já tá todo mundo inscrito eu nem ligo mais pra inscritos pra na verdade eu nem ligo mais tu já tem quase 2 milhões tu já tem o youtube todo nós não 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 é isso não é justo porque eu trabalhei anos pra chegar nesse número e nem os próprios inscritos que estão ali no canal que querem assistir o vídeo estão recebendo os vídeos entendeu tu sabe o que o youtube perguntou pra mim uma vez eles mandaram apareceu uma como é que chama não sei se é uma folha de rosto que chama apareceu uma página lá no youtube quando aparece recomendações e aí eles perguntaram o que que eu tava achando da plataforma youtube o meu canal dentro da plataforma youtube eu eu fui eu escraxei eu disse ó os canais eu botei bem especificado não é só os meus canais tem muitos youtubers que estão reclamando de dislikes estão reclamando que os canais não estão crescendo ah eu botei mesmo eu botei eu já fiz eles mandam uma pesquisa nas configurações eu já fiz umas três vezes meti o pau também falei meu não é justo mas eu falei assim eu falei de boa assim meti o pau mas não xingando o youtube entendeu sim sim falando não é justo não adianta na verdade a gente a gente tem que tentar manter o nível senão eles vão e sabotam a gente mais ainda é é verdade aí eu qual que é o problema por mim eu gravava meu todo dia o problema é que eu gasto gasolina gasto tempo vou lá gasto às vezes é longe e às vezes não compensa nem a gasolina que eu vou ganhar com vídeo então por isso que eu tô gravando pouco entendeu sim claro tem que ser tipo umas férias né não tem que ser tipo umas férias né vai tirar umas férias lá aproveita e faz e aí tem que aproveitar e fazer tipo uns 3 4 vídeos também né pra não ficar ruim agora eu tô gravando só perto só pro Joinville quando eu vou faço 4 vídeos 3 vídeos por aí e é o que dá pra fazer entendeu é tem que ser mas é tá fácil pra todo mundo e não é só o youtube o rafael foi sabotado também no facebook também também os meus deles estavam bombando ó o facebook cresceu tão rápido eu cheguei a 300 mil inscritos em questão de uns 4 ou 5 meses e aí o youtube o facebook tirou minha administração da página ele me tirou como administrador da página entendeu ou seja eu não conseguia postar nada nem comentar nada ali como administrador e aí eu reclamei reclamei não consegui não me deram o acesso de volta nem enviando meu documento eu mandei uma cópia da minha habilitação com a foto né e não me deram aí agora faz uns 2 meses hackearam é um cara da França acho que é Mouchel com 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 CH e o L no final o cara mudou o nome da página alterou lá o banner continua meus vídeos lá continua todos os seguidores e eu não tenho acesso e ninguém consegue resolver ninguém consegue ajudar um cara daqui um cara daqui um cara daqui hackeou um e-mail meu que eu botava meus vídeos original pra mim botar música na edição hackeou meu original eu comecei a tirar os vídeos sabe lá o que o cara ia fazer com meus vídeos aí eu consegui descobrir um número olha só eu descobri o número do cara do WhatsApp e eu sei que o WhatsApp dele era fake botou uma foto com uma família de 4 pessoas lá de aqueles moreninhos acho que é de lá de Abu Dhabi lá fez lugar lá tá preconceito tá preconceito Chico é um preconceito hein que acontece vou deixar você aí que eu sei que você tá ocupado aí ajudando aí tá preconceito aí é eu tô na correria aqui hoje mas qualquer dia a gente marca aí uma live um tempo beleza obrigada meu querido obrigada Deus abençoe você boa noite pra vocês aí boa noite valeu tá com Deus mas é tão nojo até o Rafael vem pra nossa live mas menino a gente tá um nojo isso ah não essa live tem que bombar o Rafael é um cara muito querido ele é isso aí uma pessoa super humilde vocês talvez viram aí é uma pessoa o Rafael é um ser de luz completamente de luz é um rapaz super humilde tranquilo faz o trabalho dele gente fina demais é um irmão que eu tenho em Joinville amo muito eu acho que daqui uns tempos eu tenho que ir pra São Paulo eu passo pro Joinville mesmo eu vou dar uma parada lá em Joinville para lá em Joinville e vai gravar com o Rafa gente boa demais gente eu tive a honra de gravar com ele no meu primeiro ano que eu fui pro Brasil gravar como Amitaf eu tive a oportunidade de gravar com ele ele é uma pessoa incrível é uma pessoa incrível 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 como vocês viram aí tá lá ajudando a consertar o computador entrou na live rapidinho é isso aí isso é bacana eu acho legal isso top ele ele é incrível ele é top mas mas voltando ao assunto do vagarome olha o assunto aquele assunto aquele assunto da cachoeira é verdade é o assunto da cachoeira olha Chicão você nunca merda eu não tô travado mas o Alias ele me avisou que ia ele me avisou que ia ser a Bela Alia Alia mandou tu ir lá na casa dela Alia Alia disse pro Chico ir lá na casa dela eu vi nas mensagens aqui Alia só sem vergonha o Chico é casado a mulher dele é brava e o que na minha casa e ali cadê passa o Chico passa ah passa síria boa com certeza pode tomar um café ou a minha calcuda sobrenatural a Mitaf o que a Mitaf minha mulher do céu aquele meu o meu Instagram é uma bagunça que só deu escreve agora bota um monte de iconezinho pra eu poder ver você porque tem mais de 200 mensagens lá eu não tô conseguindo ver manda lá eu vou fazer um negócio aqui quer falar com a Mitaf mais fácil torne-se membro do canal e mande assim com ela fale com seu membro e mande o comprovante de pagamento que ela responde gente Chicão é tão cara de para vocês que não tem ideia não o Chicão pra falar comigo ele manda o comprovante do pagamento da mensalidade do membro do membro olha é é eu tô comprovante que ele pagou e fala fale com o seu você vai ter acesso a Mitaf mais fácil é verdade gente eu não vou mentir não ele tá falando é verdade porque os membros têm acesso direto tem um grupo que fala comigo mas o Chicão é cara de pau ele pega o recibo do pagamento dele manda pra mim e diz assim fale com seu sim bem mais prático não tem como tu não falar com o Chicão cara é poder te mandar o recibo do pagamento da mensalidade do ele arrumou um membro vagalome ele é fofo cara Chicão é o único não tem outro apareceu a Sobração aqui a Sobração fala oi Sobração oi é tua filha é não é ela é muito bonita pra ser tua filha né é puxou o pipoqueiro é tua mesmo é é o que crie é minha não é não é não é seu teu pai é eu que te crie pai quem cria né pai quem cria né Chicão é ela tá cansada hoje mano eu prontei com essa menina hoje ele foi andar de bike na Orla do Guaíba o Cadote que conhece ele sabe eu peguei era da pista de skate e nós foi até no shopping praia de beras pedagando não Rose você é inscrita eu respondo sempre não é Rose é mentira desse cara aí é o Chicão que mente é que ele manda gente o recibo do pagamento dele e fala fale com o seu membro ele manda o recibo de que ele pagou cara é muita cara igual mano a pergunta da Celeste aqui da hora o que assusta nós na investigação o Cadote o Cadote é o vagalume Chicão e Alessandro o que assustam vocês numa investigação bom o Cadote a gente já sabe que é vagalume é o vagalume o Chicão é cemitério ele não vai ah mano assim eu vou em cemitério mas eu não curto muito não sério mesmo não cemitério é sério mesmo eu não curto muito cemitério não uma vez eu gravando a noite no cemitério lá em São Paulo se não for do Caju ou de Serra d'Água eu tô felizona eu vou amarradona eu fui gravar no cemitério perto de casa ali em São Paulo que eu era só por Almoro que era do lado da minha casa ou apareceu um bagulho branco do meu lado mano eu levei um susto cara ainda bem que eu não tinha bosta feita senão eu tinha cagado as caras por isso que toda vez antes de gravar eu vou cagar antes eu quase tive um treco eu fui gravar no Caju muito antes de ter canal muito antes disso tudo eu fui gravar no Caju com um grupo sobrenatural do Rio de Janeiro não eles não estão juntos mais não é mais um grupo que tá ativo mas eles me levaram pra ir a gente gravou no Castelinho do Flamengo e a gente gravou no cemitério do Caju no Caju a minha experiência foi a pior experiência que eu tive na minha vida todo mundo se perdeu era um grupo de 20 pessoas todo mundo se perdeu dentro do cemitério e a gente acabou todo mundo sozinho todo mundo sozinho no cemitério duas horas da noite a Lia perguntou tu tá pagando quanto pra dizer que ela é a menina e a tua filha eu não pago nada não ela parece o pipoqueiro é que a esposa dele quando tava grávida ela comia muita pipoca aí saiu a carne do coqueiro quando eu tava grávida ela nasceu com uma marca de marmita na barriga ela ia ter uma marca de marmita comendo uma marmita e eu tava meio apertado naquela época não deu pra mim comprar marmita entendeu e na barriga dela e na barriga dela tem uma marca de marmita certinho cadê o barzinho minha princesa minha cachorrinha tá aqui cadê o barzinho cadê o barzinho vai na rua sai a Ivy é Ivy né é a Ivy é a Ivy a Ivy tá um grude comigo agora e o Catarrola o Catarrola também é um grude comigo você assumiu que era o Catarrola é Catarrola 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 é a raça dele Catarrola que nome dele ele faz isso aqui tá vendo isso ele faz isso aqui ele é Catarrola é um nome chique é que vocês não entendem a chiqueza do meu cachorro não é Catarrola não é Catarrola tem uns cachorrinhos uns cachorrinhos uns pitbull vira-lata que vocês criam entendeu um pitbullzinho vira-lata que eu me lembrei olha que eu me desmembro não, não pode o meu cachorro é pitbull e tá doentinho tadinho do Spike você já viu a cachorrinha dele a coisa mais fofa ela tá pra criar acho que ela vai criar essa semana não é aquela que eu vi ela pulou a cerca? não, por isso era pra cruzar com outro pitbull aqui ó o Orival falou pra baixar assustar evita gravar no pé do cruzeiro alguém já gravou? eu já gravei no pé do cruzeiro já? eu tu já gravou? deu alguma coisa? oi sim mamãe vem sim da EVP EVP é certo né oh meu Deus olha só Rebeca vem sobe aqui tá bonitona ela tá uma testura que a taprenha a taprenha tá estranha vai ser viralata ou ela cruzou com outro pitbull? com outro pitbull com outra PBT vamos ver vamos ver o que vai virar embaixo vai ter pouco piótico ela tá quase sem nenhuma barilha vai ser um pitbull por aí vai ser um pitbull não vai ser um a minha cachorra a Ivy tava no cio você já vira o tamanho da Ivy a Ivy é desse tamanho assim pequenininha o Rio é cinco vezes maior que ela aí o ela entrou no cio gente foi um inferno foi um inferno sete dias de inferno na nossa vida o cachorro não comia o Rio não comia não bebia água ele só olhava ela ficava assim igual um hipnotizado assim nunca mais eu quero isso na minha vida eu acho que ele ficava assim eu vou te comer as bolinhas dele esse mês ó eu vou te traçar Ivy vem cá Ivy acho que ele ficava assim não, mas como que como ele é americano então eu devia falar assim I have had happened to you I am fucking you acho que ele ficava assim pra ela né I am fucking you Ivy I am é verdade isso não que ó esse mês ó as bolinhas dele vão voar ó e falar em bolinhas eu vou contar a história pra vocês do meu gato os meus vizinhos começaram a reclamar meus vizinhos começaram a reclamar que meu gato miava muito nos quintal aí né nos terrenos aí aí eu falei não, ele tá mirando quem tá atrás de gata né mas gata tá no cio né aí ele falou não, o povo resolveu o problema peguei e mandei castrar o gato mandei castrar ele aí passou uns dois dias e tava por aí miando de novo os vizinhos vêm reclamar comigo de novo se não mandou castrar o gato mandei agora ele tava desmarcando os encontros ele tava lá falando pras gatinhas ó amiga não vai dar não vai dar ele tava desmarcando os encontros por que os animais não continuam podendo fazer as coisas mas sem procriar eles perdem a vontade completamente perdem perdem na casada mais perdem o hormônio né não tem mais o hormônio porque o animal o animal ele vai pelo cheiro do hormônio né porque a fêmea ela libera o hormônio então ele vai pelo cheiro do hormônio então como castra como castra como castra ele ele não tem mais o tesão mas como assim gente tira a alegria do bichinho nem sei se eu quero machucar astral ou não tadinho tão bonitinho apesar apesar assim quando o homem é mais novo a mulher também tem feromônio né quando o homem é mais novo ele também sente hoje eu não sinto mais já tô velho quase 45 anos a mamãe a mamãe funciona agora o instrumento então depois de virar toma uma azulzinha já já tá na azulzinha já toma catuaba toma catuaba catuaba e funciona mesmo o que funciona funciona 10 minutinhos dá pra dar de 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos é muito tempo 10 minutinhos 10 minutinhos é muito tempo não tava nada 10 minutinhos vou contar aí mais ou menos uns 30 segundos Celeste é a noite toda mano a Celeste e o boy dela é a noite toda que é isso chega a pegar fogo no negócio misericórdia chega a espantar os vagalumes ou será que sai todos os vagalumes do mato eu acho que vocês estão muito velhos vocês estão muito velhos mas eu tenho amigas que tem namorados que são mais novos né meu filho a noite toda vocês estão muito velhos olha a média tem que ser pelo menos uns 40 minutos tá saudável né se baixar um pouquinho olha esse cão 40 minutos só de preliminares né falando sério falando sério falando sério na resenha o homem quando eu tiro por mim entendeu eu quando era mais novo tinha uns 20 e poucos anos e gravava meus vídeos dos x-vídeos era 40 minutos uma hora dava uma mas já ia outra hoje não não vai não vai não vai quando o cara passa dos 40 é maremar um e acabou o máximo 10 minutos que a mulher tem pra gozar ó eu pelo menos uma 9 9 não adianta pegar esses caras não é só eu pelo menos uma horinha umas duas no mínimo é uma realidade ô Chica olha a propaganda que a propaganda enganosa teve não é sério eu tenho uma namorada a minha primeira namorada mas eu tinha 15 anos de idade eu fui uma vez eu tinha 6 anos de idade eu fiz uma torta pra ela a gente ficou 5 horas e ela não se entregava a primeira 5 horas 5 5 horas 5 horas? ficou direto 5 horas? não direto não dava uma pausa de uns 10 minutos 15 uma vez uma vez eu resolvi não é não não é não não é não só você tomou viagra não uma vez uma vez uma vez eu resolvi tomar esse tal de viagra pra experimentar é eu tinha meus 22 23 anos eu falei vamos tomar não é do bom pra experimentar eu saí com uma agonia a agonia chegou e me falou que eu não dei conta dela olha só escudo escudo a menina falou que eu não dei conta tá fui na farmácia um amigo meu comprei um troval azul marquei com ela de novo um ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.